O Ministério das Relações Exteriores atua em diversas frentes para apoiar a internacionalização de empresas brasileiras de ciência, tecnologia e inovação. Uma dessas frentes é o PDI, Programa de Diplomacia da Inovação, executado pelas representações diplomáticas do Brasil no exterior. O Reino Unido é um dos ecossistemas de inovação mais importantes do mundo. No ano passado, o setor de tecnologia britânico recebeu investimentos da ordem de 15 bilhões de libras. O país conta com um grande número de incubadoras, programas de aceleração e tem forte trajetória no estabelecimento de unicórnios, startups avaliadas em mais de um bilhão de dólares. Foi nesse contexto que, em 2020, a Embaixada do Brasil realizou o projeto de incubação Brasil-Londres, com o objetivo de facilitar o acesso de startups brasileiras ao rico ecossistema de inovação da capital britânica. O projeto de incubação Brasil-Londres nasceu a partir de parceria entre a Embaixada do Brasil e o Imperial College London, universidade líder em inovação. Posteriormente, a Embaixada também firmou parcerias com Amprotec e com Apex Brasil, cujas contribuições foram fundamentais para o sucesso da atividade. Originalmente programado para realizar-se em Londres, o projeto foi adaptado para o formato virtual em decorrência da pandemia de Covid-19. Agora, passo a palavra aos principais parceiros. Olá, meu nome é Ben Munmicroft e eu sou o Diretor de Entrepreneurship no Imperial College London. Nós somos absolutamente alegres de apoiar o programa de incubação Brasil-Londres em partnership com a Embaixada do Brasil, para ajudar as equipes a melhorar suas habilidades e habilidades de apresentação através de masterclasses e de treinamento de um-to-one. É uma ótima sessão. Nós estamos realmente esperando ver como as equipes vão se apoiar post-program e, espero, trabalhar com a Embaixada do Brasil em Londres novamente no ano. Obrigado. Olá, sou Maria Paula Veloso e falo em nome da Apex Brasil. Temos uma parceria com a Amprotec, que trabalha no desenvolvimento dos negócios internacionais das empresas brasileiras de tecnologia. E foi nesse contexto que realizamos uma ação de incubação cruzada com as empresas do setor de saúde e engenharia. Foi a primeira vez que esse evento ocorreu no formato virtual e foi um sucesso. E esperamos que no futuro possamos realizar novas ações nesse mesmo formato. Aproveito para agradecer os nossos parceiros, a Amprotec, a Imperial College, a Embaixada do Brasil em Londres e a Apex Brasil, parceiros fundamentais e as startups brasileiras que participaram dessa iniciativa. Fiquem de olho nas nossas redes sociais para as novas oportunidades. O programa de incubação cruzada Brasil-Londres, essa edição virtual, foi um sucesso. Para a Amprotec foi bastante importante e significativo participar da organização desse evento em parceria com a London Imperial College, a Embaixada do Brasil em Londres e a Apex Brasil, parceiros fundamentais nessa primeira edição de um projeto piloto que apoiou 10 empresas e será, com certeza, replicado em mais países e oportunidades. Foi um sucesso. Obrigado. Com vistas a promover a imersão das nossas startups no ecossistema londrino, a Embaixada também foi em busca de parcerias estratégicas do setor de tecnologia local. Em seguida, ouviremos deles como contribuíram para o projeto. Oi, eu sou Khoen. At London & Partners, nós estávamos muito ansiedade de conhecer tantos inovativos e impactantes brasileiros. Foi um grande evento para compartilhar as oportunidades de acesso a fundos, mercados e talentos em Londres para a saúde digital, medicamentos, limitares e outros sectores. Eu tenho a dizer, para nós, o highlight foi definitivamente de conhecer todos os fundadores de um ao mesmo tempo para oferecer diretamente apoio para vir a Londres. Bom, essa vez foi online, mas na próxima vez, eu vou ver você em Londres. Eu fui feliz para ser envolvido no Brasil-Londres Incubation Programme. DIT, o Departamento for International Trade, apoia as startups para navegar o U.K., que, como você já sabe, é o mais dinâmico de tecnologia no mercado da Europa. E, por último ano, recebemos mais V.C. funding do que em qualquer lugar em Europa. Durante os cinco officeses no Brasil, nós podemos ajudar as empresas a explorar as oportunidades e encontrar as oportunidades. E, por último ano, nós pensamos que brasileiros startups no programa são muito preparados. E, nós esperamos que apoia-los para apoiar as empresas para apoiar a presença no U.K., para encontrar as oportunidades, para apoiar as oportunidades, para apoiar as oportunidades, para apoiar as oportunidades e atrair talentos. Nós também fizemos um evento para apoiar as oportunidades, para apoiar as oportunidades, para apoiar as oportunidades e atrair as oportunidades. Nós desejamos eles o melhor. Olá, meu nome é Peter e nós, como a Supreme Factory, gostamos de agradecer a nossa oportunidade para poder contribuir ao Incubation Programme, por superconnectar os melhores 10 brasileiros startups com o U.K. Ecosystem, pelo menos no mundo virtual. Eu desejo vocês o melhor para o 2021 e espero ver vocês todos em Londres. Fala, galera. Aqui é o Del Berlage, da Sala de Fits. E um grande prazer participar de um programa tão bacana como esse e trocar ideia com outros empreendedores sobre os desafios de se responder internacionalmente e o que esperar para a gente conseguir ter uma caminhada de sucesso. Grande abraço e espero continuar o debate aí em outras plataformas. Foram selecionadas 10 startups das áreas de saúde e engenharia, todas em estágio inicial ou intermediário de maturidade. Igualmente, todas as empresas selecionadas apresentaram soluções para um ou mais objetivos de desenvolvimento sustentável. Vamos ouvir as experiências das startups na nossa incubação virtual. A incubação Brasil-Londres foi sensacional para a Corsink, abrindo portas para parcerias com instituições de renome internacional e facilitando o acesso ao mercado britânico. Mesmo estando na Inglaterra, nós tínhamos dificuldades em encontrar informações sobre como abrir uma empresa, um mercado, possíveis parceiros. O programa de incubação mostrou a planta em todo esse caminho e nós vamos conseguir começar a atuar aqui antes do que pensávamos. O programa de incubação Brasil-Londres foi uma excelente ferramenta para prosseguir e entender quais são os meios de se estabelecer uma operação internacional. e foi fundamental para nos auxiliar em nosso planejamento estratégico, onde discutimos nossa internacionalização. Além disso, o programa fez com que a prosseguir se sentisse bem próxima de todo o ecossistema londrino. Então, esclarecedor, maravilhoso, incrível! São algumas palavras que nós da CETEC Biomaterials podemos utilizar para descrever a nossa experiência na incubação de Brasil-Londres. Eu sou o Mário Steffen, CEO da Palma Sistemas de Porto Alegre. Participar da incubação com o Imperial College em Amprotec foi uma experiência fantástica. Recomendo! Foi uma oportunidade única de construção de valor e de evolução para nós. Saímos fortalecidos e conscientes do impacto que causamos e contribuição para uma transição energética limpa no planeta. Nós, na Ádilos, chegamos ao programa cheio de expectativas naturais deste momento único. Hájamos aí os canais certos para que a nossa oferta tecnológica consiga contribuir com os desafios de sostenibilidade desta geração. Olá, o meu nome é Beatriz e sou sócia da Nanoscoping. A Nanoscoping desenvolve e comercializa ativos nanotecnológicos para o mercado agro-veterinário. Estamos iniciando o processo de internacionalização da empresa e a participação no programa de incubação Brasil-Londres foi uma excelente oportunidade de conhecermos e nos aproximarmos deste novo mercado. Olá, eu sou a Erika da Belptamers e foi uma oportunidade incrível ter participado deste programa que expandiu o processo de internacionalização da empresa. Nós nos reunimos com diversos atores importantes do ecossistema de Londres e a empresa segue explorando as oportunidades e abrindo novas estratégias. A incubação nos proporcionou conhecimento e feedbacks importantíssimos para a nossa jornada no mercado internacional, assim como contatos valiosíssimos que estão nos ajudando a atingir os nossos objetivos.